Uhul! Já somos oitocentos! Muito, muito obrigada a cada um de vocês que fizeram esse número acontecer. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário. Muito obrigada por ativar o sininho e salvar os vídeos em sua playlist. Obrigada, muito, mas muito obrigada por me acompanhar e apoiar nesse projeto. Que não me falte inspirações para compartilhar com vocês. Obrigada, obrigada, obrigada. Gratidão! Obrigada, obrigada. 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 Obrigada.